A Philips Valita aliou tecnologia e inovação para desenvolver um ferro com o desempenho que você precisa. Sua base antiaderente Sting Light com três camadas de revestimento especial. Antiaderente, quartzo e cerâmica melhora o deslizamento e a performance do ferro em todos os tipos de tecido. A base Sting Light oferece deslize superior, proteção que garante resistência a riscos e sujeiras, facilidade na hora de limpar e durabilidade superior aos concorrentes. Mais de dez anos! Sua exclusiva base protetora permite passar tecidos mais delicados sem precisar esperar o ferro esfriar, evitando danos provocados pelo calor como manchas brilhantes. Outra exclusividade é o duplo sistema anticalcário, que prolonga a vida útil do ferro e mantém a quantidade de vapor para desamassar as rugas. A ponta afunilada permite melhor acesso em áreas mais difíceis de passar, como as próximas aos botões. O jato de vapor Sting Tip facilita a passagem das roupas de tecidos espessos. São seis níveis de vapor e o ajuste de vapor é muito simples. Seco, mínimo ou máximo. A larga abertura do amplo reservatório facilita o reabastecimento de água. O ferro ainda possui exclusiva função corta-pingos, que protege suas roupas de qualquer dano. O fio com três metros de comprimento garante maior mobilidade para você. Conheça o novo ferro Philips Valida. Desempenho com precisão. Mais vapor e melhor deslize para cuidar das suas roupas. Philips Valida. Combina com o seu jeito de se cuidar.